Olá pessoas, eu sou o Pinheiro e hoje nós vamos ver um escândalo, um golpe envolvendo marmitas. Sim, se você ficou sabendo da treta que aconteceu no Twitter, aqui eu vou passar um resumão pra vocês. Então deixa aí o seu like, se inscreva se você é novo por aqui e antes de começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos e pode ter a chance de ganhar uma graninha extra. Basta se registrar no site, fazer o depósito nesse botão e tem diversas opções, mas eu recomendo cartão de crédito ou Pix, que aí o dinheiro vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Mas antes de confirmar, olha a dica aqui, utilize o cupom STAX que vocês podem ganhar até mil reais extra. Esse jogo aí é o Double, onde você aposta uma quantia e coloca ou em 2x vermelho, ou em 2x preto, ou em 14x branco e no que cair o seu dinheiro vai ser multiplicado. É o jogo pra ir com calma, mas que muita gente joga. Outra coisa é, esse site é apenas pra maiores de 18 anos, então pelo amor de Deus não coloque dinheiro aqui que você não pode gastar. Estudem estratégias, joguem com responsabilidade e o link tá aí na descrição. Agora vamos ao nosso vídeo. Nossa história começa com Maria Eduarda Poleza, a Duda. Em junho de 2021, Duda criou o projeto Absorvendo Necessidades, que tinha como objetivo prestar auxílio a mulheres haitianas que moravam em Blumenau. Em sua página do Instagram, o projeto pedia doações via Pix, pra que assim comprassem todo o material necessário pra ajudar essas mulheres, distribuindo kits de higiene íntima. O projeto já apresentava algumas atitudes que eram meio contraditórias na época. Sempre que alguém oferecia alguma ajuda que não fosse em dinheiro, a Duda não respondia. Inclusive, outros líderes de projetos semelhantes tentaram entrar em contato pra poder fazer alguma parceria, alguma divulgação, porém nunca obtiveram respostas. Uma delas relatou que conheceu Absorvendo Necessidades pelo TikTok e que chegou a fazer uma doação, porém estranhou o fato de nunca darem esclarecimentos aos doadores sobre o andamento do projeto. Vale ressaltar que, além de não responderem praticamente ninguém, Duda também não prestava contas. Em todas as postagens feitas pelo Absorvendo Necessidades, ela falava de si mesma em terceira pessoa, dando a entender que era uma mera participante do projeto. Mas ouviu detalhe que ela não percebeu. Ao fazer o Pix, ficava visível a conta de quem vai o dinheiro. Nesse caso, era Graziella Poleza, a mãe de Duda. Além disso, eram feitas diversas rifas no Instagram do projeto, a fim de arrecadar fundos, mas os prêmios nunca foram entregues ou pelo menos ninguém que ganhou postou nada. Na verdade, tiveram sim alguns gatos pingados que ganharam sim e que tiveram seus usuários divulgados, porém, todos eles eram tão fãs do projeto que só compartilhavam coisas sobre ele em todo o período da conta. Um pouco suspeito. Com cada vez mais pessoas questionando o que estava acontecendo no Absorvendo Necessidades, o projeto acabou sendo abandonado por Duda. A última postagem tinha sido em abril de 2021. Mas calma, esse era só o início da bola de neve gigantesca de questionamentos que iriam surgir ao redor desse caso. Em fevereiro de 2020, foi criado o ponto-chave da nossa história, o perfil do projeto Alimentando Necessidades. Pois é, esse era o novo projeto de Duda, criadora do Absorvendo Necessidades, e ela agora focava em lutar contra a fome. Por meio do Alimentando Necessidades, Duda afirmava que fazia marmitas para alimentar 8 moradores todos os dias e que estava com o plano de aumentar esse número cada vez mais. Como ela faria isso? É claro, com doações. Segundo Duda, cada marmita custava 8 reais para ser produzida, um valor bem baixo comparado ao bem que ela faria ao próximo. Com um discurso tão emocionante e um valor tão baixo, não demorou muito até o projeto se popularizar e consequentemente as doações começarem a surgir. Até então, o projeto parecia ser encabeçado por Duda com a ajuda da sua mãe, a Graziella. Porém, uma nova figura surgiu em nossa história. Ela é a Tainara Mota, a suposta co-criadora do Alimentando Necessidades, que se reunia com Duda para organizar e montar as marmitas. Duda descreveu Tainara como sua melhor amiga e parceira de luta social. De tempos em tempos, alguns dos três perfis, seja de Duda, da Tainara ou do projeto, postavam um fio, um conjunto de tweets, contando alguma situação ruim que passaram. Por exemplo, no dia 1º de setembro de 2022, Tainara publicou um tweet que começava com Esse post é um pedido de desculpas, seguido de um print onde alguém reclamava de terem gastado dinheiro das doações em panelas para o projeto. Tainara afirmou que o dinheiro doado por essa pessoa foi devolvido e chegou a pedir desculpas. Esse tweet foi feito após o perfil do Alimentando Necessidades publicar que tinha investido em panelas grandes, pois é que eles usavam anteriormente e não estava mais dando conta do volume de comida. Ao final de cada fio, ela colocava a chave do Pix do projeto, reiterando que cada marmita custava R$8 para ser produzida. Esses tweets acabaram gerando uma comoção e inclusive nos comentários, um rapaz falou que doou R$500 para o projeto. Em outro tweet, a Duda postou um print de uma conversa com um possível doador, onde ele diz que tem interesse em doar e na hora de fazer o Pix, ele enviou uma foto um pouco imprópria para ela. No tweet, ela diz Meninos, uma dica, tá aqui um exemplo de homem que vocês nunca devem ser. Novamente, o tweet viralizou e chamou a atenção de muito mais gente, trazendo muitas outras doações. E em uma postagem recente feita por Tainara, ela avisava que ia se afastar do projeto por tempo indeterminado, pois tinha sido vítima de estúpido. Ela descreve minuciosamente tudo o que ocorreu no dia do suposto crime, dizendo que foi no aniversário de uma amiga do balé, que ela conhece desde os 6 anos, e que lá foi dopada e estúpida. Mais tarde voltaremos a esses dois tweets. Em julho de 2022, a primeira polêmica do grupo surgiu, mas não foi o suficiente para sinalizar que tinha algo de muito errado acontecendo. No perfil do Alimentando Necessidades, foi feita uma postagem com o título Não Deu Peixe, Ensine a Pescar, onde elas contavam que distribuiriam caixas para os 12 moradores de rua que o projeto ajudava, e cada um iria receber 10 balas e poderiam vendê-las por 2 reais. Com 20 reais as vendas, eles poderiam dar 14 para o projeto, para poder comprar mais uma caixa de balas para eles, e assim sucessivamente. Enquanto uma parte da internet achou a ação louvável, a grande maioria não concordou tanto assim. O último hit publicado por Duda, mostra a conversa de uma pessoa, a vizinha dela, que afirma querer doar 1kg de carne para o projeto, mas depois ela fala que a carne na verdade estava vencida há um mês. Novamente, isso gerou muita indignação, o tweet teve milhares de interações, e inclusive chegou a sair em jornais grandes não só de Blumenau, mas do país inteiro. Sim, o projeto estava gigantesco e muitas pessoas estavam doando. Mas as pessoas começaram a desconfiar que, pô, tem alguma coisa errada, já que tudo acontece com essas meninas. E então, um grupo de pesquisa de engenharia social decidiu que ia tentar ir mais a fundo nisso. Esse grupo, o OPOSINT Project, começou a puxar informações do perfil de Tainara. Pra começo de conversa, o perfil dela foi criado em outubro de 2021, e desde o início ela interage apenas com Duda, sem dar nenhuma informação sobre ela mesma. E um dos primeiros tweets, Tainara chega a falar que ela é muito fã do projeto, mas... Ué, ela não era co-criadora? Mas tudo bem. O grupo então fez uma varredura no perfil, e a conclusão é que esse perfil só servia pra divulgação do projeto mesmo. Eles então foram até o perfil do Alimentando Necessidades, e buscaram por Tainara ou Tainara Mota. Obviamente, sem sucesso. O mesmo foi feito no perfil de Duda, e adivinha, nada também. Como eles dizem no arquivo, talvez ela tenha apagado algum outro perfil que ela tivesse, ou talvez nunca tenha tido uma conta antes dessa. Então, o grupo decidiu procurar na base de dados do estado, e encontraram apenas uma Tainara Mota morando lá. Porém, o nome tinha I, ao invés de Y, e também tinha só um T no sobrenome. Eles conseguiram encontrar o telefone dela no mesmo banco de dados, e questionaram se ela fazia parte do Alimentando Necessidades. Ela negou. Mais tarde, o grupo descobriu que a foto que Tainara usava no Twitter, que hoje já foi trocada, era do perfil do Pinterest de uma menina chamada Larissa. Outra coisa que o grupo conseguiu puxar, foi que as fotos usadas pelo projeto pra mostrar as entregas de marmita, são as mesmas desde 2021. As únicas fotos novas são de Eduarda fazendo comida. A primeira foto, inclusive, não foi tirada em Blumenau, mas sim em Pomerode, uma cidade vizinha, e em frente ao restaurante do padraço de Duda, que, coincidentemente, vende marmitas também. Com essas informações compiladas, a investigação colocou tudo em um repositório do GitHub, soltou no Twitter, e deixou a rede do passarinho fazer seu trabalho. Foi aí que tudo deu errado pra elas. Várias pessoas começaram a questionar o que estava acontecendo, demandando que Duda e Tainara se posicionassem e explicassem tudo. Duda então postou um vídeo em seu perfil do Twitter, onde fala que pediram pra ela gravar um vídeo se identificando, e também avisou que uma live seria feita no dia seguinte, às 21 horas. Enquanto isso, Tainara também postou um vídeo no seu perfil, onde se identificava e dizia ser cofundadora do projeto. Só que esse vídeo é muito suspeito. Então eu vim aqui fazer o que muitos de vocês pediram pra me apresentar. Primeiro que, se você vai fazer um vídeo comprovando quem é você, por que você gravaria ele no local mais escuro possível, com centenas de filtros que distorcem a sua cara e também a sua voz. Isso foi tão questionado que o vídeo foi apagado do perfil de Tainara, e logo em seguida começaram a apontar semelhanças no rosto de Tainara com o de Duda. Seria então Tainara a própria Duda, com filtros que distorcem o rosto e a voz? Como o Twitter não perdoa, os usuários logo começaram a procurar por qualquer evidência da farsa, que agora já era conhecido como o hashtag Marmitagate, em alusão ao escândalo do Watergate, e foi assim que encontraram essa pérola aqui. Não, você não viu errado. No primeiro, um homem enviava a foto do pênis pra Duda, em troca da doação. Com uma rápida pesquisa, descobriram que a foto enviada pra Duda já tinha sido publicada no Twitter há meses atrás, em uma outra hashtag. Além disso, a história do estudo de Tainara era bem semelhante ao caso de uma garota americana chamada Ritai Parson, que foi estudo em uma festa na casa de um amigo em 2011. Na segunda-feira, dia 26, às 21 horas, Duda abriu uma live no Instagram, prometendo que sanaria todas as dúvidas relacionadas ao projeto. E é claro que ela não sanou nenhuma. Primeiro que Tainara não participou. Segundo Duda, ela tentou chamá-la diversas vezes, mas foi ignorada. Cadê outra menina? Gente, eu tô tentando, mandei um monte de mensagem, mas... Ela disse que só iria dar duas entrevistas esclarecendo tudo. Uma pro jornal Município Blumenau. Isso porque, no momento, ela tava com a irmã e com a mãe dela, e uma viagem a trabalho do irmão. Duda, nessa live, não mostrou comprovantes, fotos, recibos, nem nada. A única coisa próxima disso foi o extrato da conta do projeto, que totalizava em torno de R$17 mil em caixa, e uma circulação de R$33 mil no mês. Durante a conversa, Duda disse que estava pensando em encerrar o projeto e doar o valor restante na conta pra outro projeto similar. E eu tô pensando também em, talvez, sei lá, talvez encerrar o projeto. Tenho que ver. Se eu deixe encerrar, eu vou fazer aqui uma votação pra qual instituição do ar. Tem R$6 mil na conta corrente, R$11 mil e pouquinho, eu acho, guardado. Ou seja, a live não serviu pra muita coisa, além de ver Duda e a mãe dela debocharem da situação, mas felizmente nos rendeu, pelo menos, ótimos memes. Mas, por mais que tenha algumas situações engraçadas, isso não é brincadeira. E hoje, dia 28, a Polícia Civil informou que deu início às investigações pra apurar o que de fato vinha acontecendo dentro do projeto Alimentando Necessidades. Ainda não se tem noção da quantidade de pessoas que ajudaram, nem do total que elas receberam, mas se isso se provar verdade, vai ser um enorme desserviço pra todos que fazem projetos pra ajudar pessoas necessitadas. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único pra ter acesso pra sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.